Olá minha gente, hoje vamos falar sobre as pirâmides de Gizé no Egito. Se você é novo no canal, se inscreva e curta esse vídeo. Pai, você já ouviu falar das pirâmides do Egito? Já ouvi falar, mas queria saber um pouco mais. Filha, onde ela fica localizada? Bem pai, as pirâmides de Gizé estão localizadas nas planícies de Gizé, nos arredores da cidade de Cairo, no Egito. Elas ficam, pai, na margem oeste do rio Nilo, a cerca de 8 quilômetros do sudoeste, do centro da cidade de Cairo. Que bom, filha, que ela fica próxima do rio Nilo. Filha, como foi construída as pirâmides do Egito? Pois bem, pai. Elas foram construídas com mão de obra camponesa e artesões, que trabalhavam como forma para contribuir ao faraó. Acredita-se que tinha uma rampa em formato de espiral para serem construídas as pirâmides, pois não teria como construir sem essa rampa em formato de espiral. Outra teoria é que as pedras que foram usadas para construir, acredita-se que eram feitas com moldes de madeira e também com pedras de calcário. Tem animais nas proximidades das pirâmides? Sim, pai. Existem animais, só que não muito junto das pirâmides, por conta das pessoas que vão ao turismo. Por exemplo, por serem no deserto de Saara e em um clima semiário, encontra-se pássaros como falcões e corvos, também répteis como largatos e serpentes e escorpiões e também, pai, são encontrados insetos como besouros e aranhas e escava escaravelhos e também cameus. Que coisa interessante, filha. Tem esses bichos ao redor, falcões, esses animais, né? Com certeza, pai. Bem, pai, uma das finalidades que foram produzidas aquelas pirâmides grandões que a gente vê, uma das finalidades é que elas serviam de tumbas para os faraóis. Alguns faraóis eram enterrados em algumas partes das pirâmides. Pai, também tenho uma curiosidade muito interessante sobre as pirâmides. Sabia que dentro delas tem túneis e câmeras secretas e também há túneis de ventilação e iluminação? É uma coisa muito interessante para aquele pessoal daquela época. É muito interessante saber que existe túnel e ventilação. Filha, como é o turismo nas pirâmides? Bem, pai, é muito interessante. O turismo nas pirâmides de Gizé é uma das principais atrações do Egito. Recebem milhões de visitantes de todo o mundo a cada ano. Existem áreas abertas ao público onde os visitantes podem explorar e também áreas restritas, que podem requerer permissões especiais. Que maravilha, filha. Muita gente que visita essas pirâmides, né? Coisa boa. Realmente, pai. Mas também, além de caminhar, os visitantes têm a opção de fazer passeios de camelo ou a cavalo ao redor do complexo. Uma outra coisa interessante de turismo lá é que à noite são realizados espetáculos de luzes, de sons que contam a história das pirâmides dos faraós e uma experiência única para os visitantes interessados em uma abordagem mais imensiva. Além das pirâmides, a grande esfinge de Gizé é uma colossal estátua esculpida em um único bloco de pedra e uma atração importante da área. E aqui acaba a nossa viagem de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo e se liga na nossa próxima viagem e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho